Uma chuva atípica para o mês de agosto e muitos estragos. Olha ali, os raros, sofá, dentro de casa, os materiais da gente aqui, olha só, guarda-roupa, cama, olha a situação disso aqui. O vídeo foi gravado pelo morador de uma casa da Rua 12, no Jardim Caravelas, em Goiânia. A água invadiu todos os cômodos da casa, estragou móveis, derrubou geladeira, danificou paredes. Olha aqui esse quarto aqui, olha só, tá vendo? Tem condição, tem desse? A altura da água, onde a água chegou. O banheiro também ficou tomado pela lama, as camas ficaram encharcadas. O problema aconteceu durante o temporal, que caiu na noite desta terça-feira. Nessa outra imagem, é possível ver que o portão foi arrancado pela enxurrada. O quintal virou uma grande piscina de lama. Os moradores correram para furar o muro, para que a água pudesse escoar. Mas ela só foi embora mesmo, depois que parte do muro lateral desabou. Um dos pássaros, de estimação da família, acabou não resistindo. O portão que aparece no vídeo caído é esse aqui, olha só, que fica na casa do Newton. A gente já vai falar com ele, inclusive, eles colocaram essa espécie de grelha para que a água que viesse da rua pudesse escoar e não provocar alagamentos, o que a gente viu que não foi suficiente. Aqui tem uma caixa de sol, inclusive, que dá para ver a marca da água, onde ela chegou. Provavelmente, essa caixa está perdida. Aqui ao lado, muitos móveis que os moradores correram para tentar salvar. Colocaram aqui de pernas para o ar, para cima mesmo, agora tentando fazer com que eles sequem para ver se algo pode ser salvo. Ao lado, inclusive, tem aqui bichinho de estimação, periquitinho, que eles tiveram que correr também, com medo que a água subisse ali e acabasse tirando a vida do animalzinho da família. Muita, muita sujeira, muita bagunça, como a gente viu, geladeira que foi parar no chão. E aqui, vou chegar ao fundo, aqui na parte do fundo da casa, para mostrar para vocês, onde a gente viu aquele jovem com a água batendo aqui na perna, já para cima do joelho. E é onde eles arrebentaram aqui, fizeram alguns buracos para que essa água da chuva escoasse. A piscina foi completamente alagada, está coberta de lama. O muro ali, também da parte do fundo, acabou indo ao chão. E o Nilton é o dono dessa casa. Nilton, me conta, há quanto tempo esse problema acontece aqui na sua casa? Inclusive, vocês já pediram socorro, né? É, já há bastante tempo, já vem acontecendo, frequente, né? Todos os anos, em algum vizinho, acontece alguma coisa dessa. Aqui, já tem três anos ou mais que a gente avisou a Defesa Civil, já vieram, já fizeram foto, filmagem, fizeram a mesma coisa, mas não deu respaldo para a gente. Como que foi ontem aqui, no momento em que a chuva começou a cair, como que foi o susto que vocês levaram? Aparentemente, estava tranquilo, né? Pensei que nem ia acontecer nada, mas de repente o portão desabou e aí foi descendo um mundo de água. Eu tive que esconder ali até a água passar para poder entrar na água. Porque a água veio alta, meio metro de altura de uma vez e já foi alagando tudo. Durante a tempestade, Nilton precisou acolher o Miguel. O motociclista, por aplicativo, tinha ido deixar a filha do Nilton em casa e quase ficou sem a moto que acabou caindo na enxurrada. O óleo dela foi danificado, troquei um dia atrás, troquei o óleo dela, tinha trocado o óleo. Encheu de água? Encheu de água, ainda vou verificar a gasolina, ver se entrou a água também na gasolina. E quebrou a manete da moto e vou ver depois que eu trocar o óleo, verificar a gasolina, aí vou verificar se aconteceu algo a mais. Marlete, que mora na mesma rua, conta que também teve a casa invadida pela água da chuva e que esse é um problema antigo. Na casa dela e da Nora, foram instaladas barreiras no portão. Também foram construídas muretinhas nas portas da sala e cozinha para impedir a entrada da água. No fundo do quintal, um buraco foi aberto, mas nada disso tem sido suficiente. Essas imagens foram gravadas há três meses e mostram como a rua fica toda vez que chove um pouco mais forte. As barreiras são arrancadas. Aqui, o portão por pouco não se soltou por completo. O quintal ficou alagado, assim como a sala da casa. Aqui sempre acontece isso, toda vez que chove, nem precisa ser chuva forte. Alago a minha casa toda, a minha vizinha também, a água derruba o portão. O meu muro também lá rachou, porque a água passou para dentro. Então sempre acontece isso. E é muita água mesmo. E os bueiros aqui não comportam o tanto de água. São poucos bueiros, então alaga tudo mesmo. Na Rua 12, diversas casas têm grelhas e barreiras nos portões. Essa aqui foi além. Construiu um muro onde antes era a garagem. Segundo os moradores, os alagamentos ocorrem porque toda a água que desce das ruas do setor vem parar aqui, na Rua 12. O lugar até tem boca de lobo, mas não tem sido suficiente. Toda vez que chove um pouco mais forte, alaga. Um outro problema, segundo a Aline, é esse lote baldio aqui, que o pessoal joga lixo e acaba impedindo que a água também escoe por aqui, Aline. Sim. A água já vem lá de cima e ainda tem essa queda para cá. Então toda a água do setor escoa para cá. Aí o que alaga lá e aqui. Quando não tinha aquele muro, tranquilo, a água passava por lá. Agora por aqui. Só que o pessoal cobriu tudo de lixo e isso tem sido um problema para a gente. O que você fez na sua casa para evitar aquela alaga? Para evitar o alagamento, a gente teve que fazer uma vazão, porque lá no fundo não tem lote, é só mato. Então a gente fez um recorte no muro, a gente fez esse recorte, colocou uns varões de haste de ferro, a gente fez ele a alteração no muro, teve que fechar o portão de lá, porque a água entrava muito por lá, invadia a casa, e teve que fazer a encarnação. A encarnação por baixo para levar lá para o fundo. Gastou muito dinheiro por conta de um problemão dele? Gasta, gasta, porque se não gastar, perde tudo que tem, né? Os moradores contam que estão cansados de pedir providências ao poder público, mas dizem que ainda tem esperanças de ter esse problemão resolvido. Eu estou dois anos e meio esperando o pessoal limpar o lote, né? E 16 esperando acabar com os alagamentos. Alagamento, alagamento. Então tem que ter esperança, né? Vamos ver.